Agora, Ofíos, eu queria falar com você sobre o presidente Emmanuel Macron. Porque o presidente da França, Emmanuel Macron, confessou nesta terça-feira, em entrevista a um jornal em Paris, o jornal Le Parisien, que quer irritar os franceses, inclusive não vacinados contra a Covid-19. Ele disse ainda que aqueles que se recusam a receber o imunizante são irresponsáveis e que uma pessoa irresponsável não é mais uma cidadã. Abre aspas. Eu não quero irritar os franceses. Passo o dia inteiro reclamando com a equipe de governo quando isso acontece. Mas os não vacinados, eu realmente quero irritá-los e vamos continuar fazendo isso até o fim. Essa é a estratégia, Fiusa. Eu uso expressões aqui, conceitos, que as pessoas falam Oh, mas você vai usar esse conceito? Eu vou. Essa declaração do Emmanuel Macron é uma declaração nazista. Uma declaração nazista. Exatamente esta a diretriz de segregação que o nazismo consagrou. separando as pessoas pelo seu suposto status de saúde, de higiene, seu status sanitário. O Emmanuel Macron faz uma declaração nazista. Por que ele faz isso? Porque ele é um fraco, porque ele, como boa parte dos estadistas hoje, é um sujeito pusilânime, covarde. E o lugar mais seguro para um covarde, hoje, é o colo do lobby, onde tem dinheiro, tem influência, tem proteção, tem boas manchetes, tem muita coisa. Então, o Macron, quer dizer, para ele, se ele tivesse uma premissa de fato preocupada com a situação da saúde e as vacinas fossem o condão de salvação ou de proteção, ele teria que ter duas coisas. Vacinas que bloqueassem o contágio da Covid e vacinas que tivessem suficientemente desenvolvidas para que qualquer vacinado pudesse balancear o risco-benefício da doença com a vacina. Essas duas coisas não existem. E não adianta os Leaping Giants ou outras milícias de aluguel ficarem fazendo xilique e fazendo gracinha para o seu lobby, porque ninguém pode contestar, porque os próprios fabricantes, as próprias autoridades sanitárias, elas admitem isso. A propaganda é que tenta esconder. Então, o Macron está empurrando seus cidadãos para um experimento. E eu quero lembrar que isto fere o código de Nuremberg, aquele que veio trazer os direitos humanos acima de experimentos nazistas. E quem está atropelando o código de Nuremberg vai responder por isso.